Hoje eu quero falar da segunda atitude que te arruína, nesta minissérie de três episódios. As atitudes que te arruinam. A atitude de hoje é arrogância. Ontem eu falei sobre diminuir os outros, que na realidade tem tudo a ver com arrogância. Se você não assistiu a este vídeo, o link está na descrição. Mas bora falar como a arrogância te torna pobre, fraco, infeliz e solitário. As pessoas acham que há métodos para que tenhamos uma vida que vale a pena. Na realidade, o método é a melhora de si mesmo. O desejo de levantar de manhã e a cada dia, com a graça de Deus, esforçar-se para ser uma pessoa melhor. Nesse esforço é fundamental lutar contra a arrogância. Sim, você não é naturalmente humilde. Se disser que é, acabou de se tornar arrogante. Nós vivemos na era que acredita que pensar grande acerca de si mesmo é a nossa maior força. Vivemos na era da autoestima. O homem moderno realmente acredita que se olhar no espelho e dizer, eu sou o máximo, é tudo o que ele precisa para vencer o mundo. Mas o que o mundo chama de virtude, Deus nomeia como pecado. Considere os outros superiores a si mesmo, diz Paulo. E este é o lema bíblico. E isso é força. Por quê? Quando você se acha o máximo, você relaxa. Davi levou cinco pedras para lutar contra Golias. O motivo é muito simples. Se ele não acertasse a primeira, ele tentaria a segunda, a terceira. Mas a geração de hoje, do mertiolate que não arde, do playground de borracha, que houve o tempo inteiro que é o máximo, levaria apenas uma pedra. E o resultado, obviamente, que terminaria sem cabeça. Golias, entretanto, diz a Bíblia, desprezou Davi. E assim, baixou a guarda. Um homem gigante daquele jeito, experiente em batalha, foi derrotado em um segundo. Arrogância é fraqueza. Você já ouviu a expressão? Aquele time entrou de salto alto. Eu jogava futebol, tentei ser jogador profissional, mas não deu. Mas até que eu dava lá os meus chutinhos. Já pastor, aconteceu um campeonato de futebol entre igrejas, e a minha igreja também foi convidada. E no meu time tinha muito jogador bom. Havia ali meninos que, jovens, garotos, que poderiam ter se tornado até jogadores profissionais. Na semifinal, nós pegamos um time muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu olhava para o lado e via os caras fora de forma. Tinha jogador lá que parecia que tinha três pernas esquerdas. E eu estava lá com o dedo machucado na época. E no vestiário, eu disse para mim mesmo, desse time aí, eu ganho até sem dedo. O resultado, conseguimos a façanha de perder. A arrogância é fraqueza porque ela te impede de ouvir os outros. O arrogante, ele é surdo. Ele só consegue escutar o eco de sua própria voz. O arrogante não aceita conselhos do pai, dicas dos amigos. Não aceita ouvir ninguém. Você não consegue enxergar os seus erros. Pois o seu coração maligno é o seu advogado. E ele o defende como ninguém o tempo todo. Por isso, a importância da pregação da palavra e de pessoas que vão ajudá-lo a expor os seus erros. Mas o seu coração arrogante vê as pessoas que mais te amam como suas inimigas. Pois quem nos ama, nos corrige. O pregador bíblico te corrige. Um pai decente te corrige. Mas esses coaches da vida costumam dizer o que pra você? Não escute os outros. Seja você mesmo e que se dane os outros. Realmente, há um lado em que nós precisamos ignorar certas pessoas. Aquelas pessoas invejosas que só querem o mal pra nós, que nos limitam. Mas há muita gente fazendo críticas corretas. Deixe-me dar um exemplo. Eu soltei um trecho de uma pregação em que falei que mensagem subliminar não existe. Eu acabei notando que muita gente discordou de mim, mas concordando comigo. Eu achei que eu tive culpa nisso, pois no vídeo, o vídeo era meio curto, não era completo. Mas eu não disse, seus invejosos, vocês não sabem o que falam. Não, eu pensei, puxa, eu acho que eu não me comuniquei adequadamente. Vou tentar me expressar melhor da próxima. E aí eu fiz este vídeo aqui, vou deixar na descrição também, pra que você assista. Eu quero melhorar o tempo inteiro e por isso que eu ouço as pessoas que estão ao meu lado. E aquilo que eu julgo ser correto, por mais que seja humilhante e fira o meu ego, eu me esforço pra ouvir e tentar mudar, pois o que eu quero é vencer. Não os outros, mas a mim mesmo. Fazer o máximo com os talentos e oportunidades que Deus me deu. E isso não é possível se você não deixar o seu ego de lado. A arrogância é ruim, porque a arrogância te empobrece. Lembra da mãe do Cris, daquele seriado, Todo Mundo Odeia o Cris? Ela não aceitava levar desaforo pra casa nunca. Diante de qualquer desconforto, ela dizia... Não tento ficar aqui, meu marido tem dois empregos. Ora, uma vez, enquanto nós jogávamos futebol, o meu irmão deu uma entrada tipo esta aqui. Nada, foi nada, você jogou, você jogou. E aí eu falei pra ele, sai agora do jogo. Ele ficou bravinho, isso foi numa segunda e o meu carro tava arrumando, tava sendo consertado na oficina dele, a oficina que ele tem de funilaria. E obviamente de graça. Ele saiu dali e falou baixinho pra mim assim, ó, não leve seu carro amanhã lá na minha oficina, que seria terça-feira. E aí eu pensei, ah, não vou levar mesmo, um cara folgado, prefiro pagar. Ah, amanheceu, eu fiz as contas e pensei, puxa vida, esse meu orgulho aqui vai me custar uns mil reais. Então, na quarta-feira eu apareci lá com o meu carro e disse, você falou pra eu não trazer o carro ontem, trouxe hoje. Ele riu, fizemos as pazes, eu mantive o meu irmão e economizei mil reais. Inúmeras oportunidades de aprendizado, de emprego, você perdeu por ser arrogante. Eu costumo ouvir alguém que julga ter conquistado alguma coisa com aquele tom arrogante, sabe, eles dizem geralmente assim, ó, muita gente não acreditou em mim, mas eu cheguei até aqui. Ora, eu não tenho esse remorso, afinal, eu mesmo nem acreditava em mim, eu mesmo não acreditava em mim. Eu só fiz este canal aqui porque fui praticamente obrigado pela minha igreja. E por que eu não queria fazer o canal? Porque eu não achava que haveria alguém louco bastante para querer me ouvir. E agora, pouco mais de um ano depois, ter quase 200 mil inscritos, 12 milhões de visualizações, é uma surpresa total. E justamente por saber quem eu sou, por saber que eu sou lerdo, pecador, que eu trabalho muito e ouço homens que são mais velhos do que eu, sempre tendo a consciência plena de que eles são muito melhores do que eu. Por isso eu os escuto. Sim, você só pode ouvir alguém que você considera que é melhor do que você. Agora, se você acha que você é melhor do que todo mundo, é claro, você só vai escutar a si mesmo. E eu espero nunca me considerar melhor do que aqueles que são os meus heróis, aqueles homens que vieram antes de mim. Eu espero que Deus me ajude a sempre baixar as minhas orelhas para que eu possa escutá-los. Pois assim, eu serei mais forte. Ao ouvir homens que são melhores do que eu, eu serei mais forte. Mas a arrogância te impede de fazer isso. A arrogância, ela também é fraqueza porque ela o deixa sozinho. Ninguém é tão bom o bastante para fazer a jornada estilo zorro. Deus é autossuficiente, nós não. Quando ele se apresentou a Moisés, Deus disse assim, eu sou só isso. Eu sou o que sou, mais nada. Eu não posso dizer o mesmo. Eu não sou completo em mim mesmo. Sempre que eu digo eu sou, vem algo na frente. Eu sou filho de Deus. Eu sou pai do Daniel. Eu sou marido da Daniele. Eu sou pastor dos queridos irmãos da minha igreja. A minha identidade está atrelada a Deus e a todas as pessoas que compõem a minha existência. O mundo atual é completamente solitário. Não tem pai que presta, não tem cônjuge que presta, não tem igreja que presta para o Joãozinho. Claro, ele ouviu a vida inteira, que é o máximo. Obviamente, uma vida solitária é uma vida fraca, maldita e infeliz. Agora, a pergunta que não quer calar. Como ser humilde? Eu não creio que é possível que o homem faça isso por si só. Eu creio que é necessário um milagre. Primeiro, o milagre do novo nascimento, em que Deus retira esse coração empedrado pelo orgulho e lhe dá um coração de carne. Segundo, através do milagre que Deus opera em nós por meio do que chamamos de santificação. Através do ensino da palavra, da comunhão com os irmãos e por meio dos sofrimentos, Deus vai tornar você humilde a cada dia. A arrogância destrói a sua vida. Deus resiste aos soberbos, declara a Escritura. Mas se você quer mesmo saber como ser mais humilde, eu recomendo esta pregação. Um homem quebrantado. Então, até amanhã, em que eu falarei sobre a terceira atitude que te arruína. Eu vou lhe contar mais um dos segredos dos fracassados. Até!